Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde, na verdade hoje eu sou o Sonic, né? E estamos aqui de volta com a nossa série de briga de heróis no canal, né, pessoal? E hoje vamos fazer aqui a briga do Homem-Aranha versus o Homem-Formiga. Batalha que vocês pediram nos comentários e, além disso, que eu também tinha prometido aí aos vídeos bem passados aí do canal, já das brigas aí, que eu ia fazer essa briga aqui de qualquer forma. Porque, na verdade, essa briga teve uma votação, mas ela perdeu, mas mesmo assim eu disse pra vocês que eu ia fazer e chegou o momento, né? Chegou o momento de provar aqui quem é o melhor, Homem-Aranha ou Homem-Formiga, né? A Aranha ou a Formiguinha? E eu estou aqui do lado direito da tela com o Homem-Aranha aqui, ó, o gigantesco aqui, o todo poderoso Homem-Aranha. Desculpa que você tá com o Homem-Aranha. Homem-Formiga, pessoal, eu errei. Eu errei, Foxy, desculpa aí, cara, desculpa aí, pessoal. Ó, tô tarde com você. Desculpa aí mesmo, tá? Eu estou aqui do lado direito com o Homem-Formiga e o Foxy Gamer, esse cara maneiro que está com touca de raposa laranja aqui do lado, né? Ele está hoje do lado esquerdo com o Homem-Aranha. Se apresenta aí, Foxy. Fala, pessoal, aqui. Fala, Foxy Gamer. Tudo bem com vocês? Tudo comigo, cara. Comigo tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai ficar melhor ainda se vocês conseguirem deixar muito like nesse vídeo, galera. Deixa muito like nesse vídeo. E vamos lá, tira aí. Vai fazer um parkour assim, mas... Eu vou tentar pular até o outro. Só depois que eu te arrebentar. Aí você faz o que você quiser. Enfim, nossa. Hoje eu vou te arrebentar, cara. Tem um negócio invisível, gente. Hoje eu te detono. Tem um negócio invisível ali, eu tô pisando. É, pra entrar dentro do prédio. É que você tá querendo aí entrar dentro do prédio pra pegar as coisas dos outros, né? Não. Vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui, lembrando, né, que vai ser melhor. De três pontos, então quem chegar primeiro a três pontos vai ser o campeão da briga. Foxy James, você está preparado para essa briga? Sim. Então vamos lá, garoto. Três, dois, um. Valendo! Só que você matei. Uou! Nossa. Uou! Bate nele, bate nele. Uou! Levou ali porrada do Homem-Aranha. Do Homem-Formiga pequenininho, ó. Dele formiguinha, ó. Formiguinha. Eu também já tirei de você. Esses golpes dele, formiga. Eu também já tirei de você. Já tirou ali um coração meu, né? Mas você vai tomar agora um golpe-aranha. Um golpe-aranha. Eu estou sismando que eu sou o Homem-Aranha. Um golpe-formiga. Toma um super soco de formiga-atômica. Eu vou virar uma tarântula. Atômica! É um inseto contra uma aracnídea. É. Agora eu vou fazer sabe o quê? Vou usar meu golpe-especial. Encolhendo! Toma essa! Toma uma Homem-Aranha. E afio! E afio! Isso é o golpe dele. Eu sou guerra civil. Você é guerra civil? É. Eu vou te detonar, cara. Que eu tenho que provar que eu sou digno de entrar para os Vingadores. E vai ser hoje. Vai ser hoje. Hoje eu entro para os Vingadores. É uma disputa de Homem-Aranha e Homem-Formiga para saber quem vai entrar para os Vingadores, né? Ah, é? Eu, pequeno, não está dando certo? Então agora vai eu, grandão. Eita, nós. Agora eu estou tomando... Soco ali. Eu vou chutar... Sabe o que eu vou fazer? Você está chutando meu joelho. Eu vou chutar o seu pé. Você vai chutar meu pé? Aê! E agora eu vou chutar você para longe. Com o meu pé gigante. Vem aqui. Eu vou dar um golpe para você que você vai até sair fora do Brasil. Ah, é? Então tenta. Então tenta, Homem-Aranha. Tenta, então. Tenta, então. Tenta, então. Agora eu vou ganhar de você. Não vai. Oh, yeah. Oh, yeah. Nossa, eu passei por baixo das suas pernas. Eu fico parado. Eu passei por baixo das suas pernas. O que eu fiz? Não, não. Troca de personagem. Aê, aê. Aê. Não, não. O Homem-Aranha se aproveitou da gente. Vamos lá. Vamos saltar para cá, saltar para lá e dar um golpe imotífero nele. Não, Homem-Aranha. Você está soltando as suas teias em mim? Ah, é? Eu vou chamar as minhas amigas formigas. Formigas. Não, não é isso. Oh, yeah. Toma. Toma. Nossa, a minha explosão de formiga nem foi para o Homem-Aranha. Deu aí, pessoal, nesse primeiro round o ponto para o Homem-Aranha. Eu não vou te ter você. Diga aí. Você pode dar seu ponto pra mim? Não. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou reiniciar seus corações. Porque agora a gente vai para o segundo round. Vamos para o segundo round agora, pessoal. Uma peça caiu lá embaixo. Caiu lá embaixo? Não vou me buscar, não. A minha mão. Você vai ficar a pernita agora. A minha mão caiu lá embaixo. Vai ficar com o braço só agora. Vai ter que voltar com o braço só. Eu não sei como vai estar saindo o meu áudio aí nesse vídeo, né, pessoal? Porque eu estou tentando regular melhor ainda. Como eu falei para vocês, essas brigas aqui com a Facecam, né? Eu ainda estou regulando tudo direitinho para tentar deixar a melhor experiência possível para vocês e a melhor qualidade possível também, né? Dentro também dos equipamentos, tendo em vista os equipamentos que eu tenho para usar, né? Você está bem, Homem-Aranha. O Homem-Aranha está tentando entrar ali, fazer um bug no jogo e entrar ali para dentro do prédio. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo o segundo round aqui. Não, não, não. Nem vem na teia. Nem vem na teia. Vem feitando eu. Se você quer vir na teia só porque eu não sei lançar formigas ainda para cima de você, eu vou chamar o Anthony. Você é corajoso em bater um jovem? Eu vou chamar o Anthony para te detonar. Eu vou chamar, sabe quem? Quem? Vou chamar o Venom. Venom. O Venom eu já combati ele já. Você está achando que não? Venom é fichinha. Eu ganho do Venom de olho fechado. Com os olhos fechados, né? Olhos vendados. Vamos, Homem-Formiga, combata o Homem-Aranha, cara. Não, ficha no meio. Eu acho que eu não tirei, não. Combate. Isso, isso. Combate. Mas eu tirei dois. Mas ele tirou dois. Homem-Formigas. Como assim, cara? Não deixa, não. Não deixa, não. Vai deixar? Vai deixar? Ele está falando mal de você. Eu não estou falando nada. Olha lá. Eu vou dar um catipapo. Feita ele aí. Feita ele aí, cara. Você pulou que nem um sapo. Ah, eu vou virar nanicão, então. Espera aí. Nanicão, nanicão. Nanicão? Você não vai lutar gigante? Não. Vou lutar nanicão. Não, tira, tira. Vem, vem, vem. Vem, vem pra cima. Vem pra cima que eu vou atirar nanicão. Nanicão. Nanicão? Eita, filho. Vai, 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 vai. Vai, Homem-Formiga. Detona uma meranha. Só um coração dele. Aê! Conseguimos. Conseguimos, pessoal. O time... Você não vai pegar o dinheiro, não. Vou pegar o seu dinheiro. Estou roubando. Estou roubando tudo. Vou roubar a cidade. Não, vou roubar não, porque eu sou super-herói. Não pode fazer uma coisa dessa, não. Vai lá, Foxy. Reseta meus corações, hein. E essa é a batalha de hoje. Hoje a batalha está muito doida, pessoal. A batalha de hoje está doida. Está animada. Está legal. Está merecendo pelo menos aí uns 2 mil likes. Estou olhando pra você. Estou até olhando pra você. É, ó. Vamos encarar aqui. Nossa! Agora... Nossa, eu lembrei de uma coisa agora. Eu lembrei agora, pessoal, do primeiro filme do Homem-Aranha que saiu em... 1990 e alguma coisa aí. Acho que foi. Que o Homem-Aranha beija a Mary Jane quando ele está na feia, assim, de cabeça pra baixo. Ali vai dar um beijinho no Homem-Formiga, ó. Pronto. Deu um beijinho ali. Vamos lá, agora... O que é isso? O quê? Eu fui. Rabei. Vamos lá, agora, pessoal, para o terceiro round. Lembrando que está um ponto para cada um de nós. Então, quem vencer agora vai desempatar, mas vai ser uma luta melhor de três pontos, né? Então, vamos lá. Homem-Aranha ou Homem-Formiga? 3, 2, 1, valendo. Vamos lá. Não, 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 não. Eu vou ficar no Nincão pra me proteger das suas teias. Ih, não dá pra proteger, não. Não dá, não. Vem aqui. Vem aqui, ó. Eu no Nincão. Chuf, 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 chuf. Golpe na velocidade da luz. Meu Deus, tá me dando tudo. Eu não tô vedado. Patuf. Olha lá. Nossa, o golpe dele no ar, que engraçado. Ele acha duas pesadas em você. Ele bate com os dois pés em você. Dá um golpe de peitada no ar. Eu tirei dois, já. Tirou dois? Ah, é? Agora eu vou fazer uma coisa aqui. Você é um flash, sabe o que eu desceu? Você estava aqui. Você estava aqui onde eu estou. Aí, daqui a pouco, você teleportou para o outro lado. É, cara, ele bate na velocidade da luz quando ele está Nincão, assim, ó. Nincão. Vamos lá, agora a gente vai fazer o golpe especial da gente, ó. Do Homem-Formiga, né? Que é assim, ó. A gente vira grandão, porreta, vira pequeno, porreta. Olha lá, ó. Quer ver, ó. Grandão, porreta, pequeno, porreta. É igual no filme. É igual no filme aqui, ó. A gente fica grandão. Aí, daqui a pouco, só falta ficar grandão. Fica pequeno. Porrada de novo. Aí, depois, só falta ficar gigantão. É assim que a gente faz. Fica grandão, dá soco. Depois volta e fica pequeno e dá soco. E o negócio tá meio doido. Eita. Não. 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 Você usou as suas teias contra mim, cara. Na hora que você ia pular e dar um chute, eu só tenho uma teia no seu pé. Pegou no ar e eu explodi. Deu aí, pessoal. Nesse terceiro round, mais um ponto para o Homem-Aranha. Diga aí, costa. E ainda tava de costa pra você. Não sei como que eu matei você atrás. Tipo, eu futei a teia e matei tu. Tá de costa, a gente chega assim. A gente, peraí, peraí, peraí. Fica lá, fica lá. A gente chega assim. É bem de boa. Quer ver? Tandam, tandam. Tandam. Tandam, tandam, tandam. Tandam, tandam. Ponteira cor de rosa. Tandam, tandam. Vem aqui. Tandam, tandam. Ele tá avesso. Deu um golpe lá do outro lado. Vamos lá agora, pessoal, para o quarto round, né? O Fox Gamer tá querendo me fazer chorar de dar risada aqui. Vamos lá para o quarto round agora, pessoal. Lembrando de deixar aí dois mil likes desse vídeo que tá merecendo, hein? Vamos lá. Tá se aquecendo, hein, Fox? Vamos lá. Três, dois, um. Valendo! Eita, perguntei. Não, não vem na teia, não vem na teia. Vem aqui na mão. Vem aqui na mão. Você... Vem no mana-mana. Mana-mana aqui, ó. O que que tá acontecendo com a temporada? Ganhada com a temporada. Vem, vem. Eita, nossa. Eu fui ficar pequeno e grandão e tomei uma porrada. Tirei um coração. Quer dizer, eu perdi um coração, né? Vai. Feita ele. Pode chamar a Vespa. Eu vou chamar o Anthony, cara. Eu já disse. Se eu perder, o Anthony vai entrar no combate e vai me ligar. Isso é o Anthony. Anthony é o formigão lá, grandão. Que boa. Ih, tirei meio. E você também tirou meio. O que que tá acontecendo com o Udo? Não sei nem o que que tá... Você não vai usar o gigante? Chute nos peitos. Chute... Chapa nos peitos dele. Chapa nos peitos. Chapa nos peitos. Olha lá. Chapa nos... Eita, eu tomei um soco no chapa nos peitos. Ih, eu dei um chute em tu. Vai, vai, vai. O cara tem. Vai, Homem-Formiga. Consegue. Consegue. Que que é isso? Aê, conseguiu. Isso. Vira o jogo, vira o jogo, vira o jogo. Vai, Homem-Aranha. Homem-Aranha. Dá aquele golpe que pula. Aquele golpe que pula lá, sabe? Isso, Homem-Aranha. Esse golpe é o seu mais forte, cara. Esse golpe aqui, ó. Não, é uma diquinha. É uma diquinha, sério. É uma diquinha pra você. Esse golpe aqui, ó. Não, Homem-Aranha. Era uma diquinha pra você, cara. Pra você usar aquele golpe que pula. Aquele lá que você tá assim, ó. Faz assim. Faz assim de novo. Não, peraí. Faz aqui perto de mim. Faz esse golpe aí, por favor. Não. Peraí. Mais longe. Não, mais longe, cara. Não é pra você me acertar. Aí. Aí quando você fizer isso, aí eu chego e tô corrada, entendeu? Era pra você ter feito isso. Quanto que deu aí? Já tá três pra você, né? Tá três? Tá três, sim. Tá três, porque eu ganhei uma. Você ganhou outro aí e desempatou. É. E, pessoal, o campeão dessa batalha aí que eu até esqueci quanto que tá a pontuação, né? Se eu estiver errado, pessoal, me desculpem porque, né? Eu até me perdi aqui no cálculo do combate que eu tava pensando aqui no meu combate como é que ia ser. E aí eu até esqueci a pontuação, mas eu tenho quase certeza que o Homem-Aranha já fez os seus três pontos. E foi o campeão dessa briga aqui, né? Uhul! E agora o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, né? Uhul! O que vai acontecer é o seguinte. Ó, como acontece no filme, eu faço isso. Pera aí. Uhul! O que vai acontecer aqui, ó, é que vai vir o meu parceirão. Cadê o meu parceirão? Cadê o meu parceirão? Colhas negros. Cadê o meu parceirão? Aqui, meu parceirão. Chegou o parceirão aqui do Homem-Formiga, que é o Anthony. Se vocês assistiram o vídeo, sabem quem é o Anthony. Foxy, encosta um pouquinho mais pra trás, cara, senão você não vai sair no vídeo, cara. E agora a gente tá aí atrás do Homem-Aranha pra se vingar aqui, ó. Nossa, o Homem-Aranha ficou em cima de mim. Que bacana. Quer ver, ó. Deixa eu descer. Pera aí, deixa eu descer. Desce aí, desce aí. Pera aí, desce aí, Foxy. Eu tô vendo tudo. Desce aí, cara. Vê aqui onde eu tô. E tenta subir nas minhas costas. Vê se você consegue. Olha só, não. Aperta o Y. Ih, montou no Homem-Aranha. Foi embora. Ih, que legal, cara. Dá pra ir aí, Anthony. Aí, transportando outras pessoas além do Homem-Formiga, né? E bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu sei que vocês vão ficar tristes, né? Vocês vão falar. Mas, raposa, o vídeo já vai acabar. Tá muito legal. Pois é, pessoal. Tem que acabar, né? Batalha acabou. Eu perdi para o Foxy aí. Numa batalha justa. Foi uma batalha justa. Infelizmente, não tinha como evitar usar as teias, né? O Foxy Game... Eu até avisei o Foxy, né? Antes da batalha, né, Foxy? Pra evitar usar o máximo as teias. Mas, às vezes, a gente não tem controle sobre as habilidades, né, pessoal? Tem habilidades que, infelizmente, não tem como tirar. E aí, o Foxy aí acabou sendo beneficiado pelas teias. Mas foi uma batalha justa. Eu dei o melhor de mim aqui na batalha. Tá ali, ó. E foi uma batalha animada também, né? Tá ali, ó. Você tá me acompanhando aí? Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar muito like pra apoiar esse vídeo. Passe lá no canal do Foxy Gamer e se inscreva lá pra dar um apoio pro canal dele. Tá quase chegando a 10 mil inscritos lá. Então, vamos dar uma força lá pro Foxy atingir os 10k aí, né? Foxy Gamer atingir os 10 mil inscritos, né? Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Se despeça aí, Foxy! Tchau, pessoal, gente! Sabe quem era? Nossa, nossa, cara, já até sei. Fala aí, fala aí. Sabe quem eu sou de Espeçado? Na verdade, agora ninguém é. Não, sabe quem você era? Agora o Homem-Aranha deixou de ser um super-herói pra trabalhar de bombeiro. Ele cansou da profissão de Vingador, agora ele é um bombeiro. Tchau, pessoal, até o próximo. Valeu! Fui!